Boa tarde galera, dando continuidade aqui no vlog, sobre a Pampan ainda, a gente está indo com urgência para a capital levar a Pandora, a gente vai chegar lá, já conversou com a veterinária de Belém, que sempre atende ela, e ela pediu que a gente fosse com urgência para Belém, para levar a Pandora lá, a Pandora está muito mais debilitada agora, e esse hospital lá, veterinário, ele é 24 horas, já foi lá algumas vezes, e a gente está retornando lá agora, Pampan meio que rachou um pouquinho a barriga dela, a região abdominal dela, e está vazando muito, tipo sangue e tal, não muito, mas está vazando sangue, secreção, cheiro ruim, 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 e a gente está extremamente preocupado, A gente tem uma viagem de quase duas horas para chegar lá agora, e a Kevly vai mostrar para vocês como é que está a Pampan, deitada aí, mostra lá Kevly. Bom, a gente não sabe se a gente vai passar a noite lá, na verdade a gente nem dormiu direito hoje, né, cuidando da Pandora, a gente levou ela de madrugada, como vocês viram no vídeo anterior aí, a gente levou ela de madrugada para usar o banheiro no quintal, porque ela está com dificuldade de se posicionar para fazer o xixi, Então, hoje ela comeu um pouquinho, como vocês viram lá, a gente está dando assim, na seringa para ela, a gente está levando os exames, dá ela tudinho os remédios lá para apresentar para a veterinária, e como eu falei, daqui a duas horas a gente está chegando lá, um abraço. A gente perdeu um pouco do ritmo, a gente está indo um pouco mais devagar, porque tem esses buracos tapados aí, eles estão gerando muita, está depredando muito, está tipo balançando muito o carro, entendeu, e Pampan está sentindo muita dor, então a gente não está podendo ir rápido, está indo bem na mania mesmo, isso aí vai tomar muito nosso tempo, é complicado aqui, viu. Então, vamos lá, vamos lá. Ela é o dobro mais agitada do que ele, só que ela está nessa situação aí. O microfone, sabe? O microfone, sabe? O que é que a gente vai contar em mais detalhes aí, sobre a Pompã, Pompã ela está internada agora. A gente vai esperar na clínica veterinária aí e a gente vai explicar direitinho o que aconteceu. Só está eu, Rory e Pandora que a gente vai voltar para casa agora. Só eu e Rory né, e a Kev. É, esqueceu de mim. Bom galera, é o seguinte, voltou só eu, Rory e a Kev, como vocês estão vendo. O que acontece, a Pompã, a gente pagou diversos exames para ela fazer e ela ficou internada, infelizmente ela ficou internada. A gente não pôde gravar lá dentro, porque a veterinária não permitiu a gente gravar, infelizmente, para mostrar para vocês em mais detalhes o local onde a Pompã ficou. E estava com várias suspeitas né, apesar que a Pompã ela mantém o ciclo de vacina dela. Tudo ok, o Rory também tudo ok, mas imprevistas acontecem né, imprevistas acontecem. E aí, chamaram a Kev lá para olhar, darem uma notícia de última hora para a Kev. E aí, o que eles descobriram? Continuem em frente para permanecer na Rua Boaventura da Silva. Olha isso, a gente está usando o mapa. O mapa. Descobrimos o que? Nós não, eles descobriram que Pompã foi picada por algum bicho peçonhento. E está necrosando. E está necrosando, por isso que estava sendo tão rápido ficar escuro a região abdominal dela. E, desculpem, estava comendo chocolate. E hoje a gente está voltando para casa sem ela. Mas amanhã a gente vai fazer visita no horário de visita né. Hoje a gente está liberado para fazer uma ligação para saber... Em 300 metros, use a faixa da esquerda para virar a direita e acessar a travessa Francisco Caldeira Castelo Branco. Tchau, tchau. 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 Bom galera, é o seguinte, para finalizar o vídeo aqui. A gente vai dar continuidade ainda, aqui a gente vai fazer uma visita para a Pandora. Tem horário marcado. Para dar continuidade sobre esse vídeo agora, a gente vai falar rapidinho para vocês, né? As informações que eles mandaram para a gente via WhatsApp e os exames que a Pandora fez. Os exames que a Pandora já foram pagos para ela fazer, né? Que foi a consulta clínica, o hemograma, perfil bioquímico básico, ultrassom do abdômen total, SNAP, 4X+, não sei o que é isso aí. O PCR, perfil 3, SPP, que também é outro exame. Ah, tá, tá. São siglas que vem dizendo um monte de coisa aqui que ela vai ter que fazer. Muita coisa aqui. Muita coisa. E a internação dela, né? Que ela ficou internada lá, né? E provavelmente ela vai continuar internada até se recuperar totalmente. A gente tem uns áudios aqui que a gente conversou com eles, que eles passaram as informações para nós. Como foi a recuperação da Pampan ou como é que está a real situação dela lá agora, né? Depois que a gente deixou ela lá. E aí, baby, vem cá, baby. Sobe aqui, vem cá. Daqui a pouquinho a gente vai lá agora, já já agora, fazer uma visita para ela. Né, baby? Vamos fazer uma visita para a Pampan. O baby vai junto. Ele nem sabe que ela está lá e está se perguntando onde é que está a Pandora, que não dormiu essa noite com ele. Ó, deixa eu escutar aqui o áudio rapidinho e falar aqui como é que está a situação da Pandora lá. Ela fez corativo. Tirou secreção, mas ainda está saindo. Ah, a gente comprou uma roupinha cirúrgica para ela. Ela aparenta um pouquinho mais felicidade, porque ela tomou um remédio para a dor. Ela estava com muita dor. Ela tomou na hora, ela deu uma levantadinha. Ela tentou fazer a Pandora comer, mas a Pandora não comeu nada. Existem umas taxas lá da qual a gente não está lembrando o nome, que se baixar mais ainda do que está baixo, está bem baixo da Pandora, ela vai precisar fazer uma transfusão de sangue. Em últimos casos. Fez exames para carrapato, para ver se estava com carrapato. Doença do carrapato, né? A Pandora vai fazer ultrassom. 13h15 a gente vai fazer a visita para ela. Ela falou que o Pampan até latiu. Andou por lá. Que ela não estava fazendo essas coisas porque ela estava com muita dor. Mas agora ela fez. Ainda não fez xixi. A Pandora bebe muita água. A gente recomendou que desse bastante água para ela. Mesmo doente, o Pampan bebe muita água. Vamos verificar o útero, o pulmão dela, um monte de coisa. Porque as plaquetas delas estão muito baixas. Ah, tá. E um videozinho que a gente vai passar para vocês aí, que eles mandaram para a gente lá. Para ver como o Pampan está. Um videozinho que eles mandaram rapidinho para a gente, que a gente vai rolar daqui a pouquinho para vocês aí. No finalzinho aqui. Então é isso, galera. No próximo video que a gente vai passar agora, a gente vai mostrar a visita que a gente vai fazer. A gente não sabe se vão deixar a gente filmar. Porque a última filmagem agora, a veterinária pediu para eu parar de filmar. Então, procedimento desde lá. Mas hoje a gente vai pedir permissão para ver se eles deixam a gente filmar. E aí no próximo video a gente vai mostrar aí o percurso que a gente vai fazer. O rolezinho que está lá com a gente. Meu filho. Vai vir lá Pampan. E a gente vai fazer a visita. E já vamos partir que estamos atrasados. Então, até o próximo video. Tchau. Tchau. Tchau.